O tão aguardado momento chegou, aqueles que todos estavam esperando, os que amam, os que odeiam, não tem como negar. Você ficou curioso pra assistir o trailer de Ursinho Pulsangue Mel 2. Confessa. Pois é, meu povo, é real, o trailer oficial já tá aí entre a gente. Tô muito curioso pra ver, confesso, ainda não vi, esperei pra ver aqui com vocês, fazer um react. Já tô com ele aberto aqui, ó, do meu lado. É isso que a gente vai fazer, vamos assistir esta bagaça. Bom, eu sou uma pessoa, né, falando do primeiro filme, né, de Ursinho Pulsangue Mel. Já falei muito sobre ele, aqui tem vídeo no canal, inclusive. Eu adorei a ideia, achei genial, porém a execução, fiasco. Acho ruim o primeiro filme, não gosto da caracterização, né, do Pulsangue Mel. É assim, de se dar risada. Não consigo, gente, não vai. Peço desculpa aí aos que amam, mas assim, não vai. Apesar de horrendo pra mim, o Ursinho Pulsangue Mel, né, fez tanto sucesso que gerou aí essa continuação. O diretor sempre prometeu aí que essa continuação seria muito superior ao original. Tem falado que investiu muito mais dinheiro nessa produção, inclusive no design dos assassinos. Olha só, meu Deus, eu tô curioso demais pra ver isso. Eu tô vendo burburinhos aí nesse segundo trailer, parece que o pessoal tá gostando. Meu Deus! Eu tô ansioso, vamos assistir, porque sei que tá mais sanguinário e temos aqui um orçamento maior. Pode ser que o negócio seja assim, ó, bom pra caralho. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal de Secando. Meu nome é Michael Maia. Se inscreva se você não é inscrito aqui no canal, o assunto é só terror. Vem pra todos os gostos, a gente sempre vai do clássico ao moderno. Então em algum ponto vai te pegar. Sem contar que essa troca entre eu e você vai ser maravilhosa, né? A gente vai tá se vendo aí várias vezes por semana. E aquele pedido de sempre, né? Não posso deixar de pedir, senta seu dedinho no like. Um likezinho que você dá nesse vídeo me ajuda muito. Bom, bora ver o trailer, então? Ai, ai! Ah, olha lá, Christopher Robin. Tá numa sessão de terapia, sei lá. Olha como ele tá se sentindo. Ah, parece que são lembranças do passado, né? Ah, foi raptado. Hum, olha o visualzinho. Não é que parece que tá bom mesmo? Não, aqui já não curti tanto. Porra, é o leitão? Leitão não, caralho. Tigrão? Ignorem, falei errado. Tigrão. Mano, se for o tigrão, gostei. Ai, caralho, o que foi esse CGI? Mano, muitos acontecimentos são. Calma aí. Cara, eu ainda tô impressionado com o tigrão. Gostei do tigrão. Mas, ó. Aquele encontro, né? O visual até que tá bacana, cara. Porra. Puta merda. Porradaria. O famoso tiro, porrada e bomba. Caramba. Mano. Tô tentando processar aqui tudo que eu acabei de ver ainda. Muita violência, muito gore nesse finalzinho aqui. Porém, tem algumas coisinhas que eu não curti ali. Aquela coisa, né? Eu vou ter que ver de novo aqui. Ver, rever. Sei lá quantas vezes. Eu já volto pra gente comentar um pouquinho mais sobre ele. Mas, ó. Melhor que o primeiro, tá. Voltei, meus amigos. Cá estou. Bom, visto o trailer novamente. Vamos comentar um pouquinho sobre ele? Umas coisinhas que eu gostei aí que eu não curti também. No trailer temos o Christopher Robin ali numa sessão, né? Lembrando coisas do passado. E a primeira aparição que temos, né? Dos nossos monstrões aí. São eles saindo ali da terra. Como se eles estivessem enterrados, cara. Uma coisa assim, bizarra. Gente, vamos falar da caracterização. Cara, não sei. Aqui, nitidamente, é uma pessoa, né? Vestida de bicho. Que a gente vê aí numa festa infantil. Não nesse aspecto horrendo, né? Obviamente. Mas, cara. Essa caracterização aqui eu não sei. Não foi pra mim. Não gostei muito. Talvez e a câmera não tava favorecendo muito ali. Vamos pensar assim. Mas o que eu gostei mesmo... Assisti de novo. Realmente vi, cara. O tigrão. Bom, no trailer fala, né? Que ele trouxe novos amigos. Esse só pode ser o tigrão, cara. Não tô louco. Eu amei, juro. Adorei esse take aqui do rosto dele, né? Esse outro aqui achei sensacional. A câmera vai se afastando e ele tá lindão. Tá foda, gente. Obviamente a gente percebe um leve CGI ali no rabo, né? Balançando. Mas, cara. Tá lindão, vai. Eu gostei. Temos eles ali se arrastando na floresta. Uma coisa bem bizarra. Tício também. Realmente parece que são criaturas da floresta. O que não deixa de ser. Temos um momento aqui em um trailer, né, cara? Vemos algumas garotas ali. E, obviamente, elas são atacadas. Eu gostei desse ataque. A gente já sente que vai ser mais brutal a bagaça ali. Porém, vocês têm que ver isso comigo. Dá pra perceber que aqui o CGI é fim de carreira. Eu não sei onde que o diretor aqui abusou de um orçamento maior. CGI que não foi, né? Pelo menos não nessa cena. Vou até passar em câmera lenta pra vocês, tá? A gente vê uma mocinha ali e um cano entrando nela. Cara, este cano preto que entra nela é um CGI muito barrela. Ele surge do nada. Vocês estão vendo aí. Como assim? E o pior, muda a angulação. O cano que aparece depois, enfiado nela, não condiz com esse cano que a gente vê entrando. Porque o cano que entra é preto e o cano que tá depois é marrom. Oi! Mas enfim, seguimos. Temos aqui o Pooh, né? E é dito que esse massacre que tá rolando é bem semelhante ao massacre do Bosque dos Sem Acres. E as próximas cenas de porradaria eu gostei, cara. Temos realmente o famoso tiro, porrada e bomba que a gente vê, né? Que melhorou sim nessa questão de ser mais sanguinário. Ter mais gore. Tem uma ceninha ali que o Pooh puxa, né? Um bang que tá preso ali na cabeça da moça. E sai a cabeça inteira dela, cara. Achei muito foda. Se é jeito daquelas coisas, tá daquelas coisas. Está melhor que a moça do cano, pelo menos. Enfim, o trailer se encerra com um ataque. Cara, o que eu tenho a dizer? Pontos negativos, pontos positivos. Positivos, adorei realmente o alto nível de brutalidade que o trailer entrega pra gente. Tá bem sanguinário, bem brutal. Eu amo. Então pode ser que compense nisso pra mim, porque eu gosto muito de gore, né? E eu curti muito o visual do Tigrão também, como eu disse. O resto, gente, tipo, assim, é aquela coisa, mas assim, né? Melhor que o primeiro tá. Isso é sem dúvidas. Aqui o visual do Pooh tá bem mais assustador, bem mais grotesco. Porque a gente pega o primeiro, gente. Pelo amor de Deus. Aquilo é um grande pecado. Vi alguns erros do CGI também. Comentamos aqui. E assim, opinião minha isso, tá, gente? Acho que vai ser melhor que o primeiro, mas ainda continuo achando que vai ser ruim. Não é um filme pra se levar a sério, né, gente? Eu acho que a gente tem que assistir mesmo nessa vibe aí. Não é pra ser levado a sério. Assistindo dessa forma, a gente se diverte muito mais. Vamos pensar dessa forma. É um filme pra se divertir. Pra ficar entusiasmado ali com as ceninhas gore. Enfim, ponto final. E ninguém vai ter uma grande experiência cinematográfica assistindo Ursinho Poo 2. Ou vocês discordam? Mas é isso, gente. Essa é a minha opinião sincera, né? A gente tem que ser sincero aqui. Eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Pelo amor de Deus. Vocês comentem muito aqui. Sempre adoro ler tudo. E quando é que vai sair o Ursinho Poo 2? Acontece em algum ponto agora de 2024. Porém, sem uma data específica de estreia ainda. Então, meus amigos, vamos aguardar. Não esquece de contar aqui o que você achou. E, obviamente, continue acompanhando o canal de Secando. Porque tem muito conteúdo bacana aqui. Tô deixando um vídeo aqui, ó. Tá aparecendo aí pra vocês. Questinha que eu fiz de filmes remakes, né, de terror. Que são melhores que seus originais. Clica aí e assiste que tá bem bacana. Mais uma vez, valeu por estar acompanhando o vídeo. Um grande abraço e até o próximo.